Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente manobrasamente e espelhosamente aleatório. E hoje nós estamos... Oh, para de fazer barulho aqui! Nossa, atrapalha! Desliga logo! Vai! Três... Ah, meu Deus! Dois mil anos depois! Como é que eu vou gravar logo essa barulheira? Quem que começa um vídeo num posto de gasolina? Fala a louquinha da Jana! Vamos ligar isso aí? Pronto? Desligou? Vai desligar, né? A gente não quer desligar! Não! Então... Amor, vem cá! Eu sou aleatório, começo o vídeo dando um posto de gasolina! Olha onde é tão lindo! Um postinho! Um postinho? E quem que nós estamos levando hoje? Fusca! Fusca! Não é do Fusca que eu tô falando! Vindo embora! Também não! Eu vim em Hitler! Também não! Tectóico! Ah, não vai vir aquele bicho que tá lá na frente! Nossa! Que maldade! Fala assim da tua filha! Olha aqui! Quem que tá vindo hoje! O primeiro dia de viagem da nossa nenê mais linda do mundo! Toma! Toma que você vai cuidar dela! A viagem inteira! Já começou, né? Vai! Cunhadinha tem que cuidar da sobrinha! Tá bom! Eu vou cuidar bem! Vamos lá levar pros meninos e ver se eles vão me ajudar a cuidar! Cunhado de quê? Crédito! Da bebê? Pelo amor! Pelo amor! Pelo amor! Pelo amor! Você é irmão mais velho? Você tem que cuidar dela? Pelo amor! Pelo amor! Sai daqui! Não maltrata! Dá a tua irmã aqui! Não maltrata a criança! Dá ela aqui! Sai pra lá! Ei! Ei! Tão querendo maltratar a minha nenê lá no carro! Se eu precisar, vocês fiquem com ela um pouquinho! Ela vai bem cuidar daqui com nós! Ah, com o Tectoy eu tô vendo lá a cara de quem vai cuidar! Nós só não oferecemos pita pra ela que agora não estamos! Olha a cara de quem ele vai cuidar da minha filha! Ele vai jogar ela pela janela! Chega lá só! Tô fazendo essa mochila aqui e vou amarrar ela pra boca dela! Eu acho que ela não vai vir aqui no carro! Eu acho que ela não vai! Um Dom querendo cuidar de você filha! Meu Deus! Bom galera! Então essa é a primeira viagem que a gente faz com a nossa neném! E a Titia! A Titia vai cuidar dela um pouco! Eu preciso dormir! Eu preciso dormir um pouquinho! A Titia vai cuidar um pouquinho! E bora pegar a estrada e vamos ver como vai ser o perrengue de fazer uma viagem com um bebê pela primeira vez! É um bebê sim! Dá um beijinho na maninha! Um beijinho! Abraço! Dá um abraço na maninha! Ou você que vai trocar a salda dela depois! Você tem que aprender que agora você tem uma irmã no menor! É verdade! Como é que é, Dani? É mentira pra louca! Bom galera! Eu tenho certeza que todos eles vão me ajudar muito a cuidar da minha bebê nessa viagem! Porque não é fácil viajar com criança pequena de colo! Igual! É que ela não tem nome né! Eu não botei nome na minha filha! Ah! O Tectoy deu uma ideia de nome esses dias! O Tectoy! Você não tinha dado uma sugestão de nome pra minha filha? Sim! Como é que é o nome que você deu? Joana! Joana! Que a mistura de Joana tá com Jana né! Aí galera! Se vocês apoiam esse nome! Coloca aí! Comenta um monte de vezes o nome dela aí! Que eu vou batizar a Joana! Joana! O Tectoy disse que a mistura de Joana tá com Jana! Não! Bota o nome bonito! Ai ai! Tá! Faça ela dormir aí! Faça ela dormir! Eu vou lá comprar! Eu vou lá comprar um... Eu vou lá comprar um... Eu vou lá ver se tem fralda pra ela aqui! Bom galera! Ao decorrer da noite da viagem! Eu volto pra mostrar pra vocês os perrengues! Que a gente ainda vai passar com essa bebê! No carro! Uma super mega viagem! Muito longa! Porque nós vamos a muitos poucos quilômetros por hora né! Meu Deus! Tipo muito devagar! Porque o carro tá... Pesado! Então... Bora viajar! Vamos fazer uma... Ah né Tia! Tô morrendo de sono! Botar uma energia de colar! Muito cansado! Boteu a canseira? Olha! É! É energético mesmo! Né? Dá uma... Eu tô... Vou ver lá como é que tá meus prisioneiros! Ah! E a Nenê! Olha ali ó! Tá sem cinto tá! Olha aqueles ali! Olha ali! Queria ser assim! E deixaram a Nenê solta ali! Sem cinto! Nem cinto não passaram nela! Olha minha blusa! Pega o energético pra mim nego! Deixa eu dar minha blusa! Tá com... O mini rato aqui ó! Olha o mini rato! Acorda vagabundo! Nossa! Nossa! Meu Deus! Ah! Coitado! Ele tava... Meu! O que? Ó! Bota cinto na minha princesa! Aqui! O que que ela tá fazendo? Ó! A minha nenê! Vocês deixaram a minha nenê ali cara! Sem cinto meu! Peraí! Peraí! Tá de sacanagem! Olha! Quer que eu use cinto deitado? Esse cara tá achando que eu vim da rato! Tem que usar cinto sim! Tem que botar cinto na bebê aí no meio! Esse cinto do meio ali ó! É o dela! Ah! É? Sério? Claro! Vocês estão deixando ela viajar sem cinto cara! Ela tá de cinto! Poxa! Pai assada! Cuida da minha filha! Senão ó! Já sabe lá! Eu vou te jogar no poço! Tá enforcando ela! Arruma direito! Passe do braço! Passe do braço! Passe do braço dela aqui ó! Aí ó! Ai! Que linda da mãe! Tá de boa e? Aí! Muito obrigada! Vocês foram muito gentis agora! Esperou o jantar trazer o energético! Que tá me dando uma baqueada aqui! Que olha! A copiloto tá quase arregando pro soninho! Então deu um berro lá! Eu tô quase dormindo! Eu tô quase dormindo! Eu tô quase dormindo gente! Eu peguei no sono! É que nós tá virado entendeu? Não é virado não! Nós acordou e tipo não cochilou pra pegar a estrada né? Geralmente a gente dá um cochilo antes de pegar a estrada! Vamos tá virado? Porque nós vamos chegar de manhã! Vamos chegar de manhã! E pra cá tá chovendo! Começou chover de novo! Tá frio! E nós tá carregado! Então temos que ir devagarinho! Nós vamos chegar de manhã cedo! E a nenê ó! Todo mundo dorme! Mas ela tá ali ó! Com o sol estrelado! Fechou o olho menino! Vai dormir guria! Esse aqui tá apagado dele! Olha que saiu de lá ó! A Dani só encheu! Ó! Encheu o buchinho e ó! Ó! Pagou! Encheu o buchinho com a minha salgadinha ali ó! Puff! Virou zaninho! Ó! Sabe o que eu lembrei? Esqueci de comprar o autodinho da nenê! Ai! Esqueci de comprar o autodinho com a nenê! Ela não tem dente ainda Dani! Eu esmago ela! Mas ela tem boca? Né! Então dê bem molinho pra ela! Que? Sai aqui! Ela não tem dente! Ai galera! Agora vou pegar o energéticozinho! Vamos ver se nós conseguimos aguentar mais um pouco! A galera lá! Os prisioneiros! Ó! Os prisioneiros lá tão... Tão mal barato! Ó! Tu tá... Olha ali! Tá sentado em cima da garota! Tá! Ela já comeu! Não! Não come não Dani! Dani! Ela não tem dente Dani! Vai! Dani! Acho que eu tô dormindo ainda! É! Tá querendo dar... Bota essa chupeta antes que ela comece a berrar! É crocante! Olha! Tu coloca com carinho! Eu tô dormindo também! É! Eu vou mostrar pra vocês o que que é que tá dormindo! Daqui a pouco eu pego ela que eu vou trazer aqui na frente! Nossa! Os prisioneiros estão lá ó! Não dá pra ver daqui! Mas eles tão indo balangando! Só dá pra ver a cabecinha! Pelo retrovisor! Vocês comem hein! Misericórdia! Tá quase na hora de trocar a fralda dela! Tá sentindo o cheiro? Tem que esperar parar! Tem que esperar parar! Tem que esperar parar no posto que tem a fraldário! Aqui não tem! Esse aqui não tem! Joga no carro mesmo! Joga a fralda pela janela! Lá no... 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 Lá no Rio de Janeiro! Joga daqui e vai parar lá no... Ai mas... Tu acredita que eu acho que eu esqueci as fraldinhas dela? Não vem que eu não vou emprestar! As do meu bebê! Meu Deus! Essa é uma mãe muito desnaturada! Cara! Meu Deus! Eu esqueci as fraldinhas da minha filha! Melhor você deixar ela pra adoção! Você não é uma boa mãe! Você não é uma boa mãe! Ou é melhor você preparar teu paraqueço! Tu vai voar para o chaveiro! Né? Que mãe esquece a fralda do filho! É! Verdade! Eu não tô acostumada com criança pequena! Por que que tu ia me dar um tapa agora? Nossa! Que medroso! Eu vou ter que improvisar uma fralda! A hora que não vai parar de novo! É que não tem farmácia? Tem que arrumar! Ô amor! Cadê meu energético? Poxa! Eu vou dormindo aqui! Já não tem lerno, né? Eu só quero que essa criança durma! Vai pro Rio Grande do Sul, vagabundo! Ai! Meu Deus! Deu uma mijada naqueles vagabundo! Cadê o nosso energético? Pegou só pra você? Pegou só pra você? Só pra você! Nossa! Nossa! Que importante! Que importante! Eu tô tentando acordar! Olha, ó! Vem pai que ele é hoje! Ó! Cara, tá boa, Capias! Se não, tu deixa aqui no meu dedo! Olha só! Eles estavam tentando dar batata pra nenê, amor! Ó! Que nenê! Tá levando a sério esse bicho mesmo! Tá com dúvida! Bicho! Não fala assim da nenê! Muito bem! Vai tratar um cachorro corrente! É uma boneca! O que que você tá falando? Que é uma boneca! Amor! É nossa bebê! Aham! Meu Deus do céu! Agorda com ela pra ela parar de cuidar! Ela tá louca! Tá, é! É o bebê! É verdade, né? É o bebê! Deixa o bebê dormir aí bem quietinho! É! Isso aí! Tá vendo, Dani? Cuida da nenê! Então tá! Vambora! Segue rum! Segue viagem! Bora! Parou aqui pra tomar um café! E eu quero muito jogar naquela maquininha lá! Não! Pra ganhar um... Um ursinho pra nossa nenê! Vai lá! Joga pra mim! Ó! Deu o que vem pra conseguir essa moeda! É? Vê se consegue o boneco agora! Vai, favor! Ela me joga a merda! Consiga o boneco! Ih! Não funcionou! Ah! Tá de sacanagem? Ju, por Deus! Eu vi um real lá e funcionou! Tá rolando o tempo aqui! Ué? Não! Cadê meu dinheiro! Eu joguei errado, será? Tem que botar aqui! Mas é aí que coloca, amor! Tá, mas não funcionou o bagulho! Ué! Deu o que vem pra conseguir aqui no real! Não! Pode ser! Ai meu Deus! É a boneca da nossa filha! Amor! 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 A menina vai voar pela janela! Ai! Essa menina aí! Eu já pego uma ouve dela! Ai! Deixa o saco! Fiquei tão triste! Queria tanto um bichinho pra ela! Ia ser o primeiro ursinho dela! Agora vou dormir também! Tava tentando ser uma copilota! Não! Pegar estrada! Que se não a caminhada vai sair tudo aí! Nós estamos fodidos! Né? Então bora! Bom galera! Acabamos de chegar aqui ó! Na casa da sogra! Olha minha bebezinha! Pera aí! Vou mostrar pra vocês! O bebê tá ali dormindo! Dormindo não! Já acordou né? Já acordou né filha! Só que assim! Eu não tô querendo falar pra sogra dela ainda! Sabe? Quero descansar primeiro! Tomar um banho! E depois contar pra ela né! Que agora eu tenho uma bebezinha! Ela tá toda feliz! Toda faceira com fosca! Mas não sei se ela vai ficar tão feliz com a hora que ela vê a nenê! Então eu pedi pra galera me ajudar a manter segredo! Vou colocar ela enroladinha na coberta! E vou entrar com ela! Vou esconder! A minha bebezinha! Amor! Oh! Eu não vou contar pra tua mãe agora da bebê tá? Né? Me ajuda a levar ela escondida lá pra dentro? Aham! Cadê ela? Tá ali ó! Então deixa a tua mãe ver! Depois eu conto! Posso deixar ela no mato lá? Não! Como é que vai deixar o nenê sozinho? Pouca aberta! Enrola na coberta! Aqui ó! Amor! Com carinho! É um bebê! É um bebê! Leva ela pra dentro pra mim! Não! Depois eu conto pra tua mãe! É isso aí galera! Depois eu vou contar pra ela junto com vocês! E eu espero que ela não surte né? Que ela vai ter que cuidar de mais um bebê! Música 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 Legendas por TIAGO ANDERSON